Olá, este é mais um A Estreia da Semana e aviso já que o filme que vos vou falar não é para meninos. Eles estão de volta e vêm com a pica toda. Preparados para uma missão de risco? Quando tudo falha, eles não. G.I. Joe Retaliação vai chegar esta semana às nossas salas de cinema e promete arrasar como já é hábito. Desta vez, os G.I. Joes não lutam apenas contra o seu inimigo mortal, os Cobra, como são forçados a lidar com ameaças vindas do próprio governo que põem em risco a sua existência. Para se defenderem, vão precisar de armas. Muitas armas. E acreditem que as há. E para todos os gostos. Há já conhecida equipa de Channing Tatham, Gyeonggi Lee, Ray Park e Jonathan Pryce. Quem é que vão juntar? Nem mais. Bruce Willis e Dwayne Johnson chegam para rebentar a escala de ação e aventura deste filme. Mas deixem-nos de conversas e vejam o trailer. E aí? 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 E aí E aí? E aí? It combines big action, huge action, big action stars, and comedy. Bruce is a guy's guy, he's a man's man, and he was perfect for General Colton. Great for the role, and not only that, but as a fan, as a fan of action and men of action, I thought it was pretty cool that I got a chance to see Bruce Willis and myself together on screen kicking all kinds of ass. Harry Humphreys has taken us through all kinds of weapons training and movement. He's one of, maybe one of the most iconic Navy SEALs that's ever walked the face of the Earth. There is this extraordinary kind of, it's the ninjas out there, and I think it's a good balance between real action and adventure. G.I. Joe Retaliação vai estar a bombar nas salas de cinema em 3D, já esta semana, não podem perder. A ação e aventura continuam no próximo domingo, aqui no canal Hollywood com Alexandre O'Grande, um filme de Oliver Stone com Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer e Anthony Hopkins, já sabem, às 22 horas. E por mim, é tudo. Até para a semana. E por mim, é tudo.